Olá! Guys, estamos falando desse tom porque são exatamente no relógio Meia noite e 33 e se a gente falar muito alto esse vizinho daqui ele vai tipo matar a gente Então vamos... Bom, vocês podem ver que a gente montou um setup de foto aqui Hoje a gente está tirando duas fotos A gente está fazendo uma foto para a placa-mãe da Horus Na verdade essas duas fotos vão ser sobre essa placa-mãe Zica pra caralho, ela tem o socket da Intel É uma placa cheia de RGB e tudo mais Então a gente deveria fazer a primeira foto numa caixa Como se eu estivesse abrindo a caixa do tesouro Assim, está tudo brilhando, então vamos viver muito bem o RGB E a outra foto a gente vai fazer bem comercial mesmo Eu mal vou aparecer que é a ideia da placa-mãe voando E ela é extremamente focada e voando em show rounds A gente colocou várias luzes no chão e tudo mais E teve que fazer uma luz aérea Tenho na mão de alguém porque não tinha... Ou devido tripé, não é mesmo? Por isso que a gente trabalha em equipe aqui A gente vai preparar para fazer a segunda foto Que tem que ver certinho, mas aí vocês vão ver tudo isso junto com a gente E essa foto aqui vai ficar, ó Então, fechou, vamos A gente precisa tirar essa caixa E a gente já... Prepara pronto, tá vamo? Nesse exato momento São três e vinte e seis da manhã Então a gente não pode fazer barulho de jeito nenhum A gente teve um desafio um pouquinho maior Que foi para a gente conseguir pendurar ela Vocês podem ver ela está pendurada aqui atrás Então a gente teve que colocar uma série de cabos atrás, né? Para conseguir... E sala, vejam, vamos usar essa palavra Vocês já estão ligados, né? A gente mudou toda a sala aqui para fazer isso Então a gente ficou atento porque a ideia era fazer a mão grande, né? Com bastante boquinha, né? Desfocando bastante, mostrando a luz lá atrás E a placa, tipo, soberana, brilhando, mega blaster Em cima da mão, assim, né? Flutuando Então a gente conseguiu executar essas duas fotos sem problema É, sem problema Depois a gente vai fazer todos os enjambres, né? Mas até a gente achar o enjambro correto Acabou demorando um pouco Saindo daqui A gente vai para a ilha de edição Bora, bora Que hora de editar? Vamo pra lá! Então a gente chegou aqui no PC Eu dei aquela editadinha Já conseguiu os efeitos que eu criei Então a gente conseguiu chegar muito perto Do que é o resultado que a gente quer, velho Tá com uns flare, uns efeitos Claro que é para ser uma foto bem diferente E trazer bastante efeito mesmo E magia Porque magia é isso que essa placa mãe faz Claro que junto com essa parceria com a Inter Eles conseguiram dar um desempenho muito sinistro Então isso vai ajudar pra caralho, cara Então eu vou mostrar para vocês Uma das fotos que a gente montou Da caixa brilhando Shine bright like a diamond A outra foto, cara Vocês só vão conseguir acompanhar Lá no meu Instagram Que é Renato Estranho Então acessa lá Que vocês vão conseguir ver essas fotos Deixa o like, né? Se você curtiu E outras, se vocês querem aprender Como que eu fiz isso Como que eu editei Deixa aqui nos comentários Que daí quem sabe A gente traz mais esse tipo de tutorial pra cá Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço aí pra vocês Falou! Cara, são exatamente 5 e 9 da manhã Daí